Qual que é o seu nome? Daniela Daniela de quem? Silvestre Família toda? Toda Qual bairro que vocês vieram? São Geraldo E registrando, bastante foto aí Verdade, tem que registrar né Aproveitar o enfeite bonito E é isso que eu queria perguntar pra você O que você tá achando da decoração natalina do Daniel? Muito legal, tá diferente né Qual que é o seu nome? Gleice Gleice de que? Gleice Costa Gleice, registrando a filha aí Isso, registrando ela, fica de lembrança Achei tudo maravilhoso, lindo, perfeito De qual bairro que você é? Eu sou do Árvore Grande Gisleine, você é do bairro? São João Ah, depois de tanto sofrimento Tá muito lindo pra gente poder alegrar né Pelo menos um pouco E aí, trouxe o filhão, tirando muita foto? Trouxe os dois O outro já fugiu E aí E aí Obrigado.